Fala aí monecada, beleza? Tudo de boa? Vamos que vamos! Moto limpinha, vamos ali buscar o para-lama Aproveitei e lavei a motoca já Vou deixar a motoca no esquema Hummm, esse caminhãozão agora embaçado, hein? Vai, cheio! Vamos lá. 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 Eu já estudei aqui nessa escola Eu já estudei aqui 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 Eu já estudei aqui